Não poderia faltar um bate-papo aqui dentro da Solis, uma das maiores fabricantes mundiais de inversor. E hoje aqui com o meu amigo Pedro aqui. Pedro, tudo bem? Prazer, Ricardo. O prazer é meu. Fala pra gente dos lançamentos que a Solis está trazendo aqui na InterSolar. Bem, a gente está trazendo bastante novidade aqui para a InterSolar 2022, tá? Não só de produtos novos que já existiam em outros mercados, como Europa, Estados Unidos e Ásia, mas também produtos desenvolvidos especialmente para o mercado brasileiro, tá? Então, uma das nossas novidades aqui para a InterSolar 2022 é o nosso inversor híbrido, tá? Então, é um inversor que integra o fotovoltaico junto com banco de baterias. Então, ele é compatível com baterias de chumbo ácido, baterias de lítio, baterias até 60 volts. Então, ele é compatível com as principais tecnologias de baterias disponíveis no mercado. Ah, legal. Não é limitada a um único tipo de tecnologia de bateria. Isso. Diversos fabricantes também conseguem fazer essa comunicação com os nossos inversores, tá? E essa tecnologia, qual é o range de potência que você está trazendo? A gente vai estar trabalhando com inversores monofásicos, na faixa de 3 até 6 kW, com 2 MPPTs e 2 entradas cada um, e também com inversores trifásicos, na faixa de 5 kW até 10 kW, cada um com 3 MPPTs e 3 entradas. Legal. Além da fabricação dos inversores, a Solis também produz baterias? Não, a gente não trabalha com baterias, tá? Então, o nosso foco principal são os inversores fotovoltaicos. Então, a gente trabalha com inversores fotovoltaicos monofásicos, trifásicos e também inversores híbridos e off-grid, integrando fotovoltaico com o banco de baterias. Legal. Então, pessoal, fique ligado na programação da Solar TV. A Solis tem muita novidade bacana aqui no mercado nacional, trazendo produtos desenhados para o mercado nacional. Sim. E também, para a gente fechar, eu sei que vocês redesenharam a parte também de monitoramento, é isso? Sim, o monitoramento, a gente trouxe novidades, né? A nova plataforma de monitoramento, que é o Solis Cloud. É uma plataforma totalmente gratuita, já traduzida para o português aqui do Brasil. Então, através dessa plataforma, é possível monitorar a parte de operação dos equipamentos, parte de desempenho dos inversores a nível da planta fotovoltaica, a nível dos inversores e também a nível mais detalhado de cada uma das strings conectadas àquele sistema. Então, é uma plataforma bastante completa, consigo acessar garantia do inversor, etc. Todas essas funções são disponíveis, tanto para o integrador, para o cliente final, integrador, distribuidor e também para a equipe da Solis, caso a gente precise ter esse acesso no nosso suporte técnico. Legal. Parabéns. Fique ligado, solar.tv.br. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ricardo. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto